Bom dia de Washington! Olha como está lá fora, tudo verdinho, a neve veio, a chuva veio. Sabe uma coisa que eu gosto muito aqui de Washington? É frio, mas é um friozinho gostoso. É quando a chuva, né? Ela lava tudo. Quando você dirige nas ruas, parece que passaram com aquele lava-jato, né? E foram lavando as ruas. É muito bonito! Mas agora o que eu quero mostrar mesmo é o café. O café, olha isso aqui, da Colômbia. Hoje a gente vai... Olha aqui, está nos grãos, aqui estão os grãos. Nós vamos agora... Nós vamos agora... Já estão torradinhos, cheiro gostoso. Agora nós vamos fazer isso se tornar o pó do café. O pó do café, olha aqui, olha. Deixa eu chegar aqui agora. Deixa eu mostrar aqui o pó do café, se eu puder. Ui, que cheirinho delicioso. Agora é só fazer o café, né? Simples, simples, simples. Olha aqui. Vamos colocar aqui o café. Já coloquei a água. Olha que simples, né? Que simples. E aquele cheirinho, né? Quando a gente passa por esses lugares que torram o café, a gente sente aquele cheiro, né? Daquela vontade de tomar um cafezinho. Não é verdade? Então está aqui. Depois de colocar o pó necessário, aí a gente vai... Coloca aqui. Aqui tudo é muito prático. Aí aperta o botãozinho aqui. E vai começar a fazer o café. Bom dia de Washington. É de Washington. Num dia maravilhoso. Com um cafezinho gostoso.